Você fez isso? Por que tu estragou tudo? Ele achou que a gente tava na faculdade. Eu não sabia que queriam comprar cerveja, desculpa. O que vocês tão fazendo? O que que é isso? Rapaz, alguém tá com diarreia, hein? Vamos chamar ele de réia. É o que é isso, cara? É pra minha avó, tá? É pra vobozinha. Você quer isso aqui? Seu imbecil. Como é que é? Eu não falei nada, não. Oi, eu só queria te agradecer. Tá bom, já fez isso. Aquilo de ontem foi tipo taekwondo, jiu-jitsu, MMA ou alguma coisa assim. Foi o Karate. O bom e velho Karate. Acha que pode me ensinar? Claro que não. Não, eu não. Aqueles que eu já vou fazer da minha vida um inferno na escola. Não, eu não. Não, eu não. Não, eu não. Não, eu não. Eu não sei o que é que é. Ai, eu não sei. É, eu não sei. Eu não sei que isso, cara. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí